Pessoal, depois de terminar o banheiro social, imagens aí pra vocês, banheiro social terminado, né? Agora a gente vai fazer aqui, ó, o banheiro do casal, tá? Que é o banheiro principal, né? E, pessoal, diferente lá do banheiro social, que a gente fez as duas paredes primeiro, né? Fez essa parede, essa, depois soltou, impermeabilizou, soltou o chão, depois subiu as outras duas. Aqui a gente vai fazer diferente. Aqui a primeira etapa foi impermeabilizar, conforme vocês podem ver aqui. A gente impermeabilizou primeiro, três demãos de impermeabilizante Tec Plus Quartz Elite, mãos cruzadas, tá? Agora a gente vai soltar o piso, porque com o piso, pessoal, já colocado, você sabe exatamente o alinhamento das paredes. Então a gente vai soltar o piso, depois vai soltar as paredes. Então vai acompanhando aí, a gente vai passando passo a passo pra vocês aí depois, beleza? Fui!